Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar a revista da Mais Amigas de Outubro, tá bom? Pra vocês verem a novidade, ver muita promoção. A minha amiga Sandra Márcia já gravou essa revistinha. Se você não é inscrito no canal dela, vai lá, que ela grava a revista, aberturinha de caixa, tá bom? Ela é um amor. Beijo, Sandra! Então, gente, essa revista aqui é referente ao mês de outubro, tá? Então, vamos deixar de enrolação e vamos logo conferir. Aqui, ó, a Mais Amigas dá 20% de desconto para a nossa consultora. Aí, essa oferta imperdível, você tem que vender R$199 pra poder pegar essa tigera por R$1. Muita coisa que eu tenho da Mais Amigas, eu peguei por essa oferta, viu, gente? Aqui, falando sobre o DIN Extra, que nessa próxima folha eu vou explicar. DIN DIN Extra é assim, você tem que fazer um pedido de R$199 em outubro, aí você ganha 20%. No próximo pedido, você tem que fazer R$199, aí você ganha seus 20% normal, mais 5% extra, tá? Aqui é o regulamento. Aqui é o brinde para indicação de consultoras, tá? Aqui é o brinde surpresa para novas consultoras. Tá aqui explicando, bonitinho. Aqui, gente, todo mundo ganha brinde para passar o pedido pelo aplicativo. Gente, já ganhei duas vezes brinde surpresa, mas esses brindes surpresa nunca veio na minha caixa. Já recramei com o meu distribuidor e ele mandou minha reclamação para Mais Amigas. Se eu ganhei, né, gente, eu tenho o direito de reclamar, né? Aí aqui já começa a oferta, tá? Da capa, com esse kit de três tigelas em plástico. Eu tenho delas, é muito boa, por R$9,99. Eu tenho muita coisa da Mais Amigas, gente. Se você tiver dúvida, eu vou deixar aqui linkado, tá? Aqui na descrição do vídeo, os meus produtinhos que eu mostro da Mais Amigas, tá? Aqui tem essa linda coleção bronze. Ó, esse porta-corpos, eu tenho ele, ele é muito bom. Muita coisa em promoção. Eu tenho essa tigela aqui, ó. Que na oferta imperdível, eu peguei ele uma vez por R$5,00. R$5,00, né? Falando aqui. Eu tenho desses pratos, dos pratos de sobremesa também. Aqui temos algumas novidades, tipo pra festinha, sabe? Kit de 12 peças em plástico. Vem o potinho junto com a colherzinha. Pra sobremesa. Novidade, essa boleira aqui, linda. Aqui não tem muita novidade. Só essas forminhas aqui, ó. Para massa. Se você tem vontade de ser consultora da Mais Amigas, eu vou deixar o site aqui da Mais Amigas. Mas você pode estar entrando em contato com eles pelo Facebook. Coleção verde e roxa. Olha, minha abertura de caixa. Eu mostrei esse kit de sobremesa, tá, gente? Muito lindo. E agora veio na cor vermelha também. Aqui, gente, novidade. Essa cor preta com as tampas coloridas. Eu, pra mim, não gostei da cor. Gente, eu tenho tanta coisa da Mais Amigas que meu armário não tá cabendo. Aí eu parei de comprar um pouco, né, gente? Ó, aqui o kit de potes. Só que na cor dourada. Muita coisa linda. E aí, como é que estão suas vendas? Eu tenho esse kit em bambu, gente. Pensa no kit maravilhoso. Muito bom, viu? Pode comprar sem medo. Aqui tem coisinhas mais baratinhas. Aqui, né, as Amigas tendem tudo um pouco. Aqui, gente, ó. A maioria daqui eu tenho. Tenho esse, 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 esse. Eu tenho muita coisa da Mais Amiga, gente. Esses vidros aqui é lindo. Tem uns tijugos de sobremesa aqui. É na linha barroco. Aqui temos... Mais promoção de tigelas, de jarras. Essa aqui é novidade, ó. Ela tem as alças. Muito bom, né, gente? Aqui já tem algumas panelas, algumas coisinhas. Ó, que lindo esse vermelho. Gente, qual é a cor preferida de vocês? Coloca aqui nos comentários. A minha era o verde, mas tô gostando muito do vermelho. Aqui tem várias forminhas, boleiras de plantão. Muita coisinha pra vocês. Aqui já começa, né, cuidados pessoais. Gente, a novidade que veio nessa revista foi essas folhinhas da Liquida Mais. Essas folhinhas vêm... É muito difícil vêm. Vêm uma vez no ano, duas vezes. Nós ganha menos, que é 15%, mas os produtos é bem baratinho. Uma vez uma cliente minha comprou sutiã daqui. Nossa, ela amou. É umas folhinhas meia fubentam, meia crespa. Aqui eles fazem a diferença, né? Pra dar a diferença na revista. Tá vendo? Tem muita coisa baratinho, gente, ó. Ó, esse kit de duas travessas aqui. Tá muito bom pra servir, gente. Que linda essa cestinha aqui, ó. E ela é MDF. Aqui, ó. Tem ótimas ofertas. Esse aqui é muito bom. Tá muito bom o preço dele. Aí aqui a Liquida Mais já acabou. Aqui vai voltar pra revista normal. Aqui já vem a parte de ferramentas. Cama, mesa e banho. Já vendi dessa capa aqui, ó. Minha cliente gostou, viu? Que lindinho esse jogo de banheiro. Gente, eu tenho esse negócio aqui, ó. Ele é muito prático, tá? Você coloca na parede ou cabide, não sei. E é muito bom pra colocar sapatilhas. Olha que linda essa coleção vermelha, gente. E renda. Eu amei. Aqui vem maquiagens. Cosméticos. Já vendi, tá? Dessas fibras aqui. Aqui já vem a parte dos bóres. Das camisolas. Essa revista aqui tem tudo. Que dona de casa gosta, hein, gente? Por isso que eu gosto de revender. Porque eu pego muita coisa pra mim. Desconto a porcentagem. E sai mais barato, né? Aqui, gente. Já começa a parte de Shopping+. Shopping+, nós ganha apenas 5%, tá? São os produtinhos mais caros. Os produtos de ótima qualidade. De marca. Mas, infelizmente, nós só ganhamos 5%. Tem muita coisa linda aqui, viu? Aqui tem jogo de panelas, tá vendo? Mas a porcentagem aqui nessas folhinhas é muito pouca, gente. Tem nem como tá comprando. Aqui já começa a parte de enxoval. Ele em microfibra. E matelacê. Que é um material muito bom, né? E aqui a oferta da contra capa. Essa linha em vermelho. Aqui o jogo de sobremesa que eu falei pra vocês. Daquele verdinho esmeralda. E veio no vermelho. Muito lindo. Aqui, ó. Essas ofertas exclusivas para as consultoras, tá? Se a gente quiser tá comprando pra nós. Ou comprando pra revender. Compensa muito. Aqui as folhinhas de pedido. E acabou. Então, gente. Meu vídeo foi esse. Se você gostou, tá bom? Deixa seu like aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários se eu puder ajudar. Eu ajudo com o maior prazer. Um beijão. Deus abençoe a todos. E tchau, tchau.